Florinho chorado, maravilhoso, fantástico. Você é meu amigo de fé, meu irmão camarada. Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas. Cabeça de homem, mas o coração de menino. Aquele que está do meu lado, em qualquer caminhada. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você provou tantas vezes, que é um grande guerreiro. O seu coração é uma casa de portas abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. As vezes, em certos momentos, difíceis na vida. A sua palavra de força, de fé e de carinho. Me dá a certeza de que eu, nunca estive sozinho. Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Sorriso e abraço, vestido da minha chegada. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Amigo, você é o mais certo das horas incalinova. Amigo, você é o mais clear da minha chegada. E você é meu amigo